Boa noite, senhoras e senhores. Dando continuidade à questão da nossa cidade, das mazelas que nós temos na cidade, quero falar da mobilidade urbana. Nós temos um problema seríssimo. Nós não temos calçada nas ruas, nós não temos ponte, não temos túneis, não temos pontilhões, nós não temos marginais, nós temos realmente uma cidade acanhada, uma cidade onde as quadras são muito próximas da outra, então um farol abre, o outro fecha e o pedestre ou o motorista fica parado. É preciso construir uma cidade com mobilidade urbana, para isso é preciso ter planejamento, é preciso você construir isso às sete mãos, com a sociedade, com o poder público, com as universidades, com as associações de classe, é elas que vão nos ajudar a administrar Guarulhos, a fazer de Guarulhos realmente a cidade que nós precisamos, uma cidade que você possa entrar e sair dela sem ser interditado pelo trânsito terrível que nós temos hoje. Para isso, a sociedade tem que participar.